O jornal O País desta terça-feira publica uma notícia sobre os estudantes moçambicanos no Sudão. É que 6 dos 45 estudantes foram expulsos da Universidade Internacional de África, arrancados os seus documentos e deixando-os ao relento. Em causa está a carta que enviaram ao governo os órgãos de comunicação social falando das péssimas condições em que vivem naquele país. Segundo o jornal, a carta que os estudantes escreveram terá sido traduzida de português para árabe e a partir de uma púltera enviada para a Universidade do Sudão, tendo por isso a instituição considerada que os mesmos ofenderam a religião islâmica e as pessoas que lá os enviaram. Os 6 descoraçados da Universidade dizem estar a residir em frente ao recinto daquela instituição desde domingo passado, ao relento. Contam que a sua expulsão resulta do fato de terem negado assinar uma carta que foram forçados a escrever para desmentir a anterior enviada a Moçambique nas semanas passadas. E por temer represálias, os outros 39 assinaram tal carta que é contrária à situação descrita pelos estudantes na carta que enviaram no passado. E como não tem havido resposta do lado do governo moçambicano e porque nem possui uma representação diplomática naquele país, os estudantes moçambicanos poderam pedir, entre esta terça-feira e amanhã, auxílio junto às embaixadas da África do Sul e do Brasil.